Olá pessoal, meu nome é Amy, sou parte do F-HOP, aqui como missionária intercessora, sou líder de louvor e diretora da sala de oração e estou aqui para falar com vocês sobre esses 21 dias de jejum. Eu estou extremamente empolgada com o que o Senhor vai fazer no nosso coração. Em Marcos 12,30 o Senhor está falando, Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, alma, mente, força e entendimento. E quando eu vejo o Senhor falando, me ama com a sua força, eu acredito que Ele está falando, me ama com o seu tempo, me ama com a sua influência, me ama com as suas finanças. E o tempo é algo que Deus tem realmente mexido comigo aqui, porque a gente trabalha bastante e o Senhor está falando, me ama com o seu tempo nesse jejum. E que me leva para Lucas 10, quando Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos e é dito a respeito dela de que ela escolheu a melhor parte e que não seria tirado dela. Então eu quero te convidar a sentar aos pés de Jesus, de dar o seu tempo para ouvir sobre quem Ele é, sobre quem você é diante dEle, porque esse tempo não lhe será tirado. E Ele diz, me ama com o seu tempo, tira tempo para falar com Ele e você será recompensado. Eu acredito que aqui há uma promessa e quando há uma promessa, é um convite para que nós entremos em diálogo com o Senhor. Então eu te convido a gastar o seu tempo aos pés de Jesus como Maria fez. É isso que eu quero fazer, eu quero aquietar o meu coração, a minha alma, me colocar diante do Senhor, porque eu sei que isso jamais será tirado de mim. Então eu te convido a amar o Senhor com o seu tempo aos pés de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.